Você conhece a Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho é fundamental para o equilíbrio entre o capital e o trabalho. Ela também existe em países como Alemanha, Inglaterra, França, Bélgica, Suécia e Finlândia. A Justiça do Trabalho garante aos brasileiros o julgamento de seus processos por juízes especializados e independentes. A Justiça do Trabalho soluciona conflitos desde o tema mais recorrente, como direitos da demissão até os mais graves acidentes de trabalho. Ainda auxilia na erradicação do trabalho em condições análogas a de escravo e do trabalho infantil. Não se engane, a Justiça do Trabalho também evita concorrência desleal entre empresas, porque impõe condenação àquelas que se favorecem da legalidade, acabando por proteger o bom empregador no mercado de consumo. Em outubro, quando for votar, preste atenção no que diz o seu candidato. A Justiça do Trabalho é dos brasileiros. É sua! Associações dos Magistrados da Justiça do Trabalho Associações dos Magistrados da Justiça do Trabalho